Salve do rap Boa noite aí família Se é pra fazer freestyle Eu vou fazer perfeito Você rima e eu me calo Porque aqui tem um respeito Na moral irmão Aqui eu vou te explicar Eu falo e você vai ficar atordoado De escutar Até porque irmão Eu faço na sagacidade Você é muita mentira Pra todas as minhas verdades Você pode falar Que é do rap tio mano Porque você é do rap tio Tá rastejando Na moral irmão Aqui você é um poroca Se você tá rastejando É embaixo da minha bota Na moral irmão Você aqui é fraco demais Se rasteja eu vou pro topo Porque eu quero ser mais Que aí família Vamos pra votação Barulho pras rimas do cut Barulho pras rimas do rap Do rap levou Do rap começa Você é do rap tio Eu não tô entendendo Você é cobra Mas aqui na batalha Eu que tenho veneno Você tá entendendo irmão Eu tenho a disciplina É veneno de informação Trazendo isso na minha zima Na moral pode ir pra Não sou ator Você é o cut Mas aqui sou eu que canto com amor Na moral irmão Não curto pederastia Se eu cante Então cante com mais Ideologia Na moral irmão Aqui é love song Pode ir pá Mas depois desse song Você vai odiar O do rap irmão Que é verdade demais Mostrei que você é mentira E não sabe como se faz É referência Te ofereço um copo Falou de topo Mas seu rap eu não topo Falou meu mano Assim que eu vou fazer E se eu errar na vima Meu mano eu vou refazer Aê Aqui é referência Sou eficaz Tipo de jungle Opinião Igual com isso Você dá demais Forou É tipo um maluco Eu vou gravar você Eu não me fodo Falou de topo Mas meu mano Você não tá no topo Até porque não é poeta Então vai vendo mano Que minha rima te acerta Aê Minha rima te acerta E você se retira Porque minha rima é certa Tu é de mentira Aê maluco Você não me incomoda De cante Mudou pra Freud Esse cara é foda E aí família Votação Barulho pra quem gostou Das imas do Duhap Barulho pra zimas do Cante Mais uma vez Mais uma vez Pra confirmar Barulho pro Duhap Barulho pro Cante Terceiro É um clássico Vai fazer um pitch Segura aqui Segura aqui Segura aqui Vai segura aí Tá me desce Vai aqui vai Me apresenta aí Aê 50 tons de marrom, 150 versos pra matar a emice aqui que não é bom Mas eu acredito no seu rap, então já chega e concretiza essa track Na moral, irmão, não vem com 50 versos, vem com a improvisação Você tá entendendo que aqui você não é sacai Você traz 50 tons, mas seus tons é bosta demais Demorou, você já monga, fala de 50, então hoje eu mato essa onça Até porque, você tá ligado como é que faz, selva de concreto e eu sei que você é capaz Na moral, irmão, não surta, se eu sou onça, não cutuca a onça com a vara curta Aê, você tá entendendo? O papel é de homem, você vem com a vara curta Eu cuideia no microfone Demorou, só que você não desenrola na hora, mata essa onça e faça um jaco da hora Aê, pega a atenção, meu mano, a rima cê não marca Você vai perder meu mano e cê não demarca É por isso que o rap aqui tá desandando Quer matar MC por jaco só pra poder ter uns pano Na moral, irmão, é que esse é verdadeiro Passo pra passar mensagem, não faço por pano nem dinheiro Entendi, menino Eu mato para ter pano, cê mata para ter pino Falou? Aê, você não se enroga Já era meu mano, você já se joga, você tá ligado, eu souber, você é uma droga Não é droga não, mas aê, cê tá de bombeira Eu não mato para ter pino, eu só mato a sua carreira Aê, cê tá entendendo? O que você não tem o que eu tô? Eu não cheiro pino, eu cheiro informação que é bem melhor E aê família, vamos para a votação Aê, cá foi, cá foi cachorro Aê, cê vê né, que o bagulho, a caixa tá gritando também Aê, aê, volta a céu família, para ninguém esquecer a rima dos manos Aê, barulho para cima do cante Barulho para cima do D-Rap D-Rap em próxima fase Da hora Palmas para essa batalha família, essa batalha foi pesada Aê, barulho para cima do cante